olá pessoal tudo bem hoje estamos aqui de volta para comprar hoje estou aqui de volta não estou sabendo falar com vocês com o toxi a pro xander sim só que hoje o episódio é focado em estela tudo bom estela dá o oi pessoal essa é a estela amiga da toxi e vamos começar com ela contando piada que ela ela vai começar a carreira de entretenimento ela trabalha daqui dois dias quem é esse cara? tudo bom? quem é você? Antônio Camargo que que você quer? veio visitar ah é verdade ela não gosta muito de pessoas que já chegou a mexer no computador manda embora já que acho que ela está nessa essa coisa de uma carreira de comédia e tudo mais apresentações em geral que a gente pegar e sair um pouquinho com ela vamos conhecer a boate daqui deixa carregar né está lento meu playstation já não está aguentando mais conhecer o bar elixir de poções vão levar com a gente a toxi para conhecer as baladas e a verdade gente ela foi lá para o para a casa da toxi da kuk e esquecemos de apresentá-los a kuk não conhece a estela ainda até parece deixa carregar aqui e que que a gente vai fazer aqui? adivinha só vai vir aqui contar piada vamos ver se alguém vem aqui ver a apresentação dela que por enquanto não tem outras só opções né só tem conta piada mas quem sabe vai lá arrebenta arrebenta nem a toxi foi lá para ver ó toxi ficou aqui ó agora foi foi para onde? para onde foi a toxi? ela aparatou ó já está fazendo sucesso aqui tem dois aviás ó já está fazendo sucesso aqui tem dois aviás ó a estela está meio desconfortável é daqui que virou a maior fan a germana maior fan da da estela a estela é para você pagar as contas e não tem dinheiro para isso e não tem dinheiro para isso olha ela só tem cento e pouco e não ganhou um centavo aqui vamos embora vamos para casa não deu certo nem a toxi ficou ó a toxi depois foi para a balada ó nem a toxi quis ficar para ver a gente ver se pode aqui amiga vai estar aqui ó vai estar aqui ó sozinha isolada abandonada pela amiga voltando para casa sem dinheiro para pagar as contas o que será de estela olha não sei o que será de estela mas eu sei que eu não tenho dinheiro para pagar as contas não e se ficar devendo vai vir aquele novo personagem do The Sims o cobrador e vai pegar e vai levar alguma coisa da sua casa e geralmente é algo do valor que ele quer então né a gente tem que ficar de olho porque ela pode aparecer a qualquer minuto e mesmo cortar a luz vamos ver se vai aparecer estela você precisa ganhar dinheiro guria faz o seguinte vamos ver se vamos fazer a nossa rede social vamos escrever não não é praticar escrita é escrever piada escrever livro a gente não consegue ainda é tô vendo que a gente vai ficar sem dinheiro devendo alguma coisa só porque ele vai vir aqui pegar o que ela está fazendo praticando escrita nem para limpar a casa estela que coisa feia ela só fala isso entendeu? ah ela só fala isso Two ela só fala isso chegou ao nível 2 Vamos ver se agora a gente consegue escrever piada. Web... escrever piada. Conseguimos escrever piada agora. Depois vai usar o banheiro. Será que a gente consegue vender as piadas para conseguir dinheiro para pagar contas de água e luz? Ah... Conseguiu que eu escrevi alguma piada? Vamos lá, escreve alguma piada, vai. Escreve alguma piada, vai. Alguma coisa para ganhar dinheiro que está precisando de dinheiro. Vai. Não adianta ter uma casa dessa e não conseguir pagar. Ah... Não... Não... Lembra dessa casa, Toxi? Vamos ver se tem sobras. Não tem. Se ela pegar alguma coisa agora ali, ferrou. Que daí ela vai gastar dinheiro. Entra logo mulher. E esse é um dia da Stella. Se você gostou, deixa um curtir, compartilha. Se você quiser ver mais episódios dos outros personagens separadamente da Tox, que é só falar. Que daí a gente faz. Então se você gostou, deixa um like. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.